Olá, serejinhos e serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo sobre o Riverdale. Sim, mais teorias aí sobre a segunda temporada da série. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, que série é essa, vou deixar aqui nos cards a indicação do meu vídeo, falando um pouquinho aí sobre a série sem spoiler, então acompanha lá. E se você está acompanhando aí a segunda temporada assim como eu, já dá um like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo! O grande suspense aí da segunda temporada é quem é o Borro Negro? A princípio eu achei, né, eu acreditava que era alguém ligado ao arte, alguém que queria fazer algo, que queria afetar principalmente o arte. Porém, né, depois a série foi nos mostrando que o grande vilão da história não é ali alguém contra o arte, né, como no princípio a série nos levava a acreditar que era. É na verdade tipo um vigilante, é uma espécie de um anti-herói, um justiceiro. Então, quem seria essa pessoa, né? O primeiro da minha lista, seguindo essa linha de raciocínio, seria o xerife Keller. Pois é, o xerife Keller talvez ele tenha tomado aí o lado negro das coisas. Porque ele parece muito hesitante quando o assunto é encontrar o atirador do Fred. Ele parece não tá nem aí, sabe? Tá super na dele, tranquilo, tanto que o arte fica bem revoltado aí com ele por ele não tomar atitudes de fato. Ele fica de resolver e não resolve nada, não investiga nada, não faz nada. Então, isso seria porque ele é o novo vilão da história. Tipo, o cara que é a figura da lei, o cara pra quem você corre quando você tá em perigo, quando você precisa de ajuda, seria aí o vilão da série. Eu acho que isso seria muito legal, sabe? E também seria bastante surpreendente. Ele até mesmo duvidou da Bete. Ele acusou a Bete de ter forjado a carta que ela recebeu, né? Do cara mascarado lá, quando ela recebeu tudo. Ele fala que, tipo, a da mãe dela é verdadeira, mas a dela não. É muito estranho, porque a gente sabe que essa carta, de fato, ela é verdadeira, né? Então, ele fez ali com que parecesse que não era real. Que talvez ele nem pediu pra investigar em nada. Ele que deu ali o retorno falando que era tudo mentira. E então, será que depois de toda aquela investigação de quem matou o Jason Blossom, ele resolveu fazer justiça do seu jeito, né? Ele resolveu aí fazer a justiça com suas próprias mãos. Porque, afinal, ele sendo xerife, ele conhece bem aí os pecadores da cidade. E o meu segundo suspeito aí, acho que o meu principal suspeito, na verdade, é o Tallboy. Ele é o braço direito do FP, né? Pra mim, se for ele, é o seguinte. Ele atirou no Fred. Ele começou essa série de ataques às pessoas do lado norte. Para que as pessoas do lado norte concluíssem que quem tá fazendo isso é alguém do lado sul. E culpar aí os serpentes, né? Como eles sempre fazem com as coisas. E assim, eles fariam exatamente o que a prefeita fez. Que é prender alguns serpentes, invadir a escola, cruzar em eles e tal. E assim, os serpentes se juntariam aos gruns. Gruns, não sei falar lá o nome deles, né? Que é aí aquele pessoal que mexe com as drogas. Então, aí ele estaria se juntando com o inimigo, né? Pra aumentar a territorialização. Ou pra também trabalhar aí na venda do Jingle Jingle, ganhando mais dinheiro. Ou ele foi pago pra fazer isso. Ou faz parte aí de um acordo com alguém, né? A gente sabe que ele indicou, né? Que o Jughead fosse atrás daquela advogada. Que depois o FP falou que não era pro Jughead ter ido atrás dela, né? Que não era pra ele ter falado com ela. Não era pra ele ter aceitado aquele acordo. De ele não pagar nada pra ela. Então, ele meteu aí o Jughead em uma enrascada. Ou seja, ele não é aí de todo confiável. Ele é alguém aí propenso ao crime. Eu acho que ele é até um personagem bastante provável, né? Porque, inclusive, as roupas que ele usa parecem com as roupas do assassino, sabe? E eu acho que uma revelação tão grande, assim, como essa que a gente espera, não seria tão bacana. Tipo, ah, foi ele. Acabou. Então, eu acho que se de fato for ele, vai vir uma história, assim, muito louca por trás disso. Vai ter algo muito surpreendente. Ou que ele trabalha pra alguém que a gente conhece super bem. Ou que ele vai ter alguma ligação com algum personagem que a gente gosta muito. Então, eu acho que vai ter aí algo bem bacana por trás. E a terceira suspeita de hoje é a Penelope Blossom. Ela tá conectada aí com os ataques, né? Com as pessoas que fizeram os ataques. Acho que, de fato, não foi ela quem foi lá e cometeu. Até porque ela não corresponde às características físicas. Mas ela pode ter contratado alguém, como? De quem eu falei anteriormente. Pra fazer o serviço. A gente sabe que o Jason pode ter tido um caso lá com a Senhora Grande. A gente sabe também que o Muzi e a Midi, eles eram usuários do Jingle Jingle. Assim como o Sugar Man era um negociante aí que trabalhava com o marido dela. A gente também sabe que o Fred tinha suas rivalidades lá com a família Blossom. Até, né? Com os ataques, com os negócios e tudo mais. Então, teria um porquê dessas pessoas terem sido atacadas. Não teria sido tão em vão. Não só porque eles eram pecadores. Mas teria aí um cunho aí, alguma coisa pessoal no meio da história, né? E depois que ela perdeu o marido, o filho, que teve a casa, né? No incêndio e tal. Então, ela não teria o que perder, sabe? Tipo, e contratou alguém pra fazer vingança ali à memória dos seus entes queridos. Enfim, não sei. Eu não ia gostar porque ia ser mais uma Blossom como vilã. Então, eu acho que não seria tão novidade assim. Mas, vale a pena parar, né? Pra pensar um pouquinho. Não vamos excluir aí ninguém. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior que eu gravei falando teorias aí sobre outros suspeitos. Eu vou deixar ele linkado aqui pra você conferir. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal pra me ajudar. Compartilhe esse vídeo, né? Indique esse vídeo aí pra quem também acompanha essa série maravilhosa. Deixa aqui seu comentário falando quem você acha que é o assassino aí da série. Um grande beijo. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Tchau!